Ainda agora a bebê nasceu e já está envolta em polêmicas, avós discutem na maternidade e há dúvidas sobre quem é o pai da criança. A começar pelo nome. Stormy é também o nome da atriz pornográfica que, alegadamente, teve um caso com Donald Trump em 2006 e foi paga para ficar calada. Stormy Daniels terá recebido pagamento em 2016, um mês antes das eleições presidenciais norte-americanas, mas só agora veio a público. A estrela pornográfica terá recebido 106 mil euros através do advogado do atual presidente do Zewa. Outra das, chamemos-lhe, questões em torno da bebê, que nasceu no dia 1 de fevereiro, envolve as avós. Segundo o site Radar Online, enquanto que Lee estava na sala de parto, a sua mãe, Kris Jenner, e a mãe de Travis Scott, Wanda, discutiram na sala de espera da maternidade. Abre aspas, as duas entraram em pequenos atritos com coisas tão banais como a decoração da casa de banho do B.E.B.E. Agudo, fecha aspas, contou uma fonte. O ex-namorado da Socialite, o rapper Tiga, quer que Lee faça um teste de paternidade a bebê. Tiga afirma que mantinha uma relação com a jovem na altura que esta engravidou. Abre aspas, ele quer um teste de paternidade para ter a certeza que a bebê não é B.E.L.E. Abre aspas, conta uma fonte ao site Radar Online. Abre aspas, o Tiga contou aos amigos que mantinha relações sexuais com a que Lee há 9 meses, na altura em que o bebê foi C.O.N.C.E.B.I.D.O. Fecha aspas, acrescenta. Lee manteve a gravidez em segredo. E poucos dias depois da filha nascer, partilhou um vídeo com toda a história e imagens inéditas desta fase especial da sua vida. O vídeo foi visto por milhares de pessoas e nada escapou aos olhares super atentos dos fãs, que analisaram cada pormenor. Segundo os internautas, Stormi tinha, entre vestidos e roupas de desporto de marcas de luxo, um closet avaliado em cerca de 70 mil dólares, 56 mil euros. leider a geografia. Gente, vamos lá! Tchau, tchau.